O vídeo de hoje é um oferecimento Suhai. Faça uma cotação simples e rápida e garanta um super desconto com o cupom BILMOTOCA, Academia do Mecânico. Faça você mesmo a manutenção da sua moto ou aprenda ainda uma nova profissão. Seja referência entre seus amigos e mestres da manutenção. Trabalhe com o mercado que mais cresce, consertando celulares. Todos os links na descrição. Olá motocas e aí, tudo bem? Família 500 da Honda ganha atualizações para 2021 e a gente mostra tudo para você no canal BILMOTOCA a partir de agora. Você já está aí vendo imagens da nova CB500X modelo 2021, ela que está linda demais nessa cor branca com esses detalhes em vermelho. Você nota aí que realmente a moto está muito bonita nessa pegada, mantendo aí a parte mecânica. Ela que ganhou agora aro 19 no ano passado, embreagem deslizante, moto muito bonita, bolha aerodinâmica, o grafismo em vermelho na parte do tanque, refrigeração líquida, moto bicilíndrica e ela tem também um detalhe em vermelho, parte do quadro aparecendo aqui na parte de baixo do banco. Banco inteiriço em dois níveis. Está aí a nova CB500X modelo 2021. Essas motos estão atualizadas para o Euro 5, as motos agora têm um controle ainda mais rígido antipoluentes e essas motos acabam não sendo tão potentes por lá como elas são aqui no Brasil. Por lá as motos ficam aí na faixa dos 47 cavalos, por aqui as motos passam a faixa de 50, são 50,4 cavalos de potência. Está aí mais uma cor da CB500X para você conferir. Moto cinza com grafismo vermelho, bem bacana também, mantendo aqui o detalhe embaixo do banco em vermelho. E ela que vem também na cor vermelha, com um leve grafismo na parte do tanque e com atualização também ali na parte de baixo do banco, mantendo o vermelho. Essa foi a nossa primeira moto da Honda, a CB500X, atualizada para 2021 com as suas novas cores e grafismo. Quem também está diferente é a Honda CB500F. Olha só esse azul, que bonito, gente. CB500F, uma naked muito querida por todos aqui no Brasil, uma moto muito equilibrada. ABS de dois canais, disco em formato de pétala. Ela que vem também com refrigeração líquida, embreagem deslizante. A configuração não mudou. Amarelo, um amarelo meio abacate. Abacate quando está madurando, né? Parte do motor ainda em marrom, bem bonita também. E a CB500F vermelha, está aí também. O vermelho agrada bastante. Outra moto que teve também atualização foi a CBR500R. Vermelha, grafismo branco. Ela na cor cinza, grafismo preto e vermelho. E a branca, gente? A branca está linda demais. A CBR500R, toda branca, grafismo em preto e amarelo. Muito bonita a CBR500R nessa cor branca. Lembrando a galera, os modelos europeus, eles são um pouquinho mais fracos do que os modelos branco. Os modelos brasileiros, lá na Europa, elas ficam aí na faixa de 35KW, né? Na faixa dos 47 cavalos de potência. Essas motos são motos com câmbio de 6 velocidades, arrefecimento líquido. Todas as informações já conhecidas por nós aqui no Brasil. Não vou passar aqui a ficha técnica. Não temos necessidade disso. Vamos aguardar aí para 2021 aqui no Brasil, se essas motos também vão aparecer nessas cores. Se teremos aí mudanças na família 500 da Honda aqui no Brasil também. Por lá, as cores já foram divulgadas. E a gente continua aqui aguardando as 16 novidades da Honda, né? Entre atualizações, modelos novos, cores novas. O que é que a Honda está preparando para 2021? Está tudo muito quietinho. Está um sigilo tremendo. Mas a gente está por aqui futucando, né? Procurando saber o que é que vai rolar aí para 2021. As novidades da Honda. Se pintar novidade, se eu souber de alguma coisa, eu já conto para você aqui no canal. Portanto, te convido a fazer a sua inscrição. Faz aí a tua inscrição. Pintando novidade. Está na tela do canal Gabriel Belmotoca. Não tem jeito. Na descrição, meus grupos, minhas redes sociais. A minha página lá no Facebook. Facebook.com.br Gabriel Belmotoca. Por lá, eu aviso a galera dos vídeos novos. Pintando novidade. Eu já posto por lá. Mando nos grupos para a galera ficar por dentro, tá? Nem sempre o YouTube entrega os vídeos. Então, se você não está recebendo as notificações, refaça a sua inscrição. Ative o sininho. Por aqui é vídeo todo dia na parte da manhã. No oferecimento da Academia do Mecânico. Faça você mesmo a manutenção da sua moto. Seja o cara referência entre seus amigos. O cara que saca de moto. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Beijo grande. Beijo do Bill.